Até Léo Gamalho tá na ajuda Carlinhos Mandou pro tumulto A cabeçada Tá Na rede Gol E É no Vitória da Conquista É de Fausto de cabeça Depois do levantamento Olha o Fausto aí Indo agradecer nas câmeras da Rede Bahia O cruzamento Fausto pulou Junto com ele ali o Souza Foi mais rápido Conseguiu cutucar de cabeça no canto do goleiro Jean Faz o primeiro gol do jogo O primeiro do Vitória da Conquista Com dois minutos do segundo tempo Já mostra as credenciais aí O bode pra cima do Bahia Fausto número 5 Foi lá mandar um beijo pra filhinha Pra toda a família em Camaçari Fausto número 5 1 a 0 Conquista Darino 2 a 1 3 a 2 Tanto faz Olha o Conquista chegando Arrumou E o bateu Tá Na rede Gol Gol E é no Vitória da Conquista Diego Aragão Batendo firme Perna esquerda Bola foi no ângulo Entrou com muita facilidade na área do Bahia Tá chorando o menino Diego Aragão Faz o segundo gol Olha como o Tales Complicou Tirou mal de cabeça Diego Ainda teve tempo de ajeitar Chutou de perna esquerda Sem chances pro goleiro Jean Faz o segundo Tem folga no placar do Vitória da Conquista Bonito na frente 2 a 0 Em cima do Bahia Darino Sena E que presentaço do Tales né Bobeada do zagueiro do Bahia O Diego teve muita felicidade Que golaço Que finalização precisa No ângulo Do camisa 8 do Conquista né Repito Resultado Expressa O que é o jogo O Conquista joga pra vencer o Bahia por 2 a 0 Ela sobra com Apodi na direita Vem com velocidade Vem forte Tatu Dominou Ajeitou Pro André Beleza Tá aí o André Parou Pensou Bateu Tá Na rede Gol E é do Bode É do Vitória da Conquista Com calma Frieza André Beleza Olha ele aí Teve paciência Teve frieza E atacante matador Olha só Parou diante do Tony Pensou E no meio dos zagueiros Chutou no canto O Jean pulou Não achou É o terceiro do Vitória da Conquista Do Lomanto Júnior Isso mesmo 3 pro Vitória da Conquista 0 pro Bahia A coisa Fica mais fácil pro Bode Pro jogo da volta Darino Senna Mais uma vez A defesa do Bahia Dá um mole danado O Célio Soares Ele colocou o time Mais pra frente Mas como você até falou Na narração E eu falei também na análise O time fica mais vulnerável Principalmente ao contra-ataque A jogada de contra-ataque É uma jogada Eu falei também na análise